Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Melo e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vim com essa super dica aí de mini pizzas de massa para pastéis, super prático, para quem gosta de um lanchinho rápido é uma excelente ideia. Aqui pessoal nós vamos estar precisando de disco de massa para pastéis, molho de tomate, aqui eu tenho rodelas de tomate, azeitona e requeijão cremoso aqui nesse saquinho, tá? Vamos também utilizar 250 gramas de queijo mussarela ralado, vamos utilizar o nosso orégano também, tá? Só lembrando pessoal que todos os ingredientes aqui do recheio é a gosto. Então pessoal, já coloquei os meus discos aqui na forma, coloquei apenas três, tá? Eu vou começar aqui com o nosso molho de tomate, vou passar em todos os discos, tá pessoal? Logo em seguida eu vou colocar aqui mussarela ralado. Depois da mussarela eu venho com o nosso tomate, você pode colocar a quantidade aí da sua preferência, azeitona. Aí depois pessoal eu vou colocar mussarela novamente e assim ficou, agora eu vou estar colocando o nosso requeijão cremoso. E para finalizar pessoal, a nossa mini pizza, eu vou estar colocando aqui orégano. E logo em seguida eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus de 10 a 15 minutinhos e já mostro para vocês o resultado maravilhoso aqui do nosso lanche rápido. E olha só pessoal, já ficou pronto, ficou 10 minutinhos aqui no meu forno e olha que delícia. Gente, fica super assado e fica com sabor maravilhoso. Aí o recheio, você pode utilizar o recheio aí que você preferir, tá? E ficou maravilhoso aqui a nossa mini pizza. Então pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Um grande abraço e até a próxima.